Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 difícil. Tá muito fácil de ganhar aqui, quer dizer, errei. Peraí, deixa eu vir pra cá. Ah, cara, você não vai pegar bala assim, né, cara? Perto da borda, cara. Qual que você tá fazendo, velho? Olha o que você fez com você mesmo. Não. Olhe meio pra você mesmo e diga... Ai. Peraí. Peraí, moço. Peraí, meu senhor. Peraí, meu senhor. Depois você volta, brother. Valeu? Até a próxima. Tamo junto. Ih, já ganhei. Que isso, mano? Que isso? Beleza, nice. Vamos pra próxima aí, galera. E bora lá. Beleza, galera. Vai começar aqui mais uma. E como vocês podem ver, eu já tô aqui, é... Agora, com a mesa, né, que eu... Mano, eu esqueci de pegar kit, eu sou muito burro. Não! Merda. Beleza, tem que ir rápido pra pelo menos pegar coisa boa no meio. Não, 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 não. Nossa, chegou os dois ao mesmo tempo. Que isso? Que isso? Pancadaria! Meu Deus, segura todo mundo. Vem, vem, vem você, vem você. Já foi. Ah, não! Eu tô sem kit. Eu tô sem kit. Eu estou sem kit. Não consigo. Eu sou muito burro. Eu esqueci de pegar o kit. Tá, pelo menos agora eu tô no mapa novo. E agora eu tô com kit. Eu tenho certeza que eu tô com kit. Eu já cliquei três vezes. Foi a quarta agora. E bom, é... Agora que eu tô com meu setup, se vocês quiserem, eu posso gravar um videozinho de setup pra vocês verem como é que tá aqui as paradas. Comentem aí se vocês querem ou não. Eu não sei. Eu já fiz um... Foi bem pra caramba. Vocês gostaram. Vocês gostam de ver o que eu tenho, né, mano? O que vocês tem? Vocês são loucos. Qual que é de vocês, mano? Eu só tô enrolando... Não! Não faz isso, cara. Eu tava enrolando a conversa aqui porque eu tava com medo que isso acontecesse. Meu Deus, deu uma travadinha. Não faz mais isso, PC. Nunca mais faça isso, computador. Nossa, eu sou muito parkourer. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Opa, tô bem. Tá tudo certo. Tudo nos conformes. Não, não, não. Você não vai vir, né? Você não vai vir, né? Você não vai vir, né, cara? Você não vai vir, né, cara? Nossa, vem. Vem então pra você ver. Vem então pra você ver. Vem então pra você ver. Vem. Vai. Ah, cai aí, rapaz. Tá achando que é o quê? Tá achando que tá na Disney? Pera, deixa eu comer isso daqui. Esse cara, ele não vai sair do lugar, né? Não mesmo. Tá, meu foguetinho tá... Eu tô com medo de ruxar por causa do meu foguetinho, ó. Tá só com cinco segundos, véi. Não vai dar tempo de chegar ali sem morrer. Ai, quase que eu pulei pra trás, Jesus. O que eu tô fazendo na minha vida? Ih, beleza. Não! O que eu fiz, véi? Tá tão bem. Nossa, tem muita gente aqui. Eu não sei por que eu vim pra cá, não. De verdade. Eu não faço ideia de por que... Acabou meu bloco! Pera aí! Faz comigo, não. Mano, se matem aí. Tô soltou, soltou, soltou. Opa. Peguei bloco. Peguei lava. Peguei maçã. Sou um narrador agora. Falo tudo que eu... Que eu pego. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Tem um palmo aqui. Eu escutei você atrás. Não, 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 não. Sai, galera. Por favor. Mano, eu só quero ficar de boa. Em meu recinto. Meu Deus do céu. Tá acontecendo muita coisa aqui. Sai fora! Não, não, não. Me derruba, não. Não me derruba, não. Não me derruba, não, moço. Pera aí. Pera aí, mano. Pera aí, rapidão, véi. Eu só queria... FUGIR! Vai que vai. Vai que vai. Vai que dá tempo. O cara ali vai querer me atirar flecha. Não. Nossa, ele caiu? O que aconteceu? Ah, não. Outro cara ali caiu. Ih, mano. Essa mirinha aqui é mó boa, véi. Essa mirinha é muito melhor do que a do Minecraft. Olha isso. É só dar um petelequinho, ó. Toma. Toma. Ah, agora você quer time, né, ô? Agora você quer time, né, ô? Desgraçadinho. Ah, não, véi. Olha o merda que eu fiz. Não quero time, não. Ah, eu quero sim. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, mano. Rapidão. Pera aí, mano. Rapidão. Tô vivo. Tô vivo, tô vivo. Tô a salvo. Eu tô a salvo. Ninguém vai vir aqui. Sai fora. Eu não vou perder essa partida por nada, mano. Fazer de tudo pra ganhar ela. Fazer de tudo pra ganhar essa partida. Vocês vão ver, véi. Pera aí. Só tem que sair daqui. Nossa, véi. Eu não tenho careta. Que burro. Mano, essa aqui vai ser a maior partida da minha vida. Calma. O cara tá vendo que eu tô quebrando. Será? Ih, cara. Ih, cara. Ah, não. Ele não fez isso. Meu Deus do céu. Sorte que eu sou mais inteligente que ele. E eu já tirei a lava. Só tenho aí ele? Não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu preciso matar esse cara, véi. Preciso muito matar esse cara. Só que eu não sei como. Pera. Opa. E aí, cara? E aí, cara? Não. Não. Pega fogo. Vai. Não, não dá, não dá. Esse cara tá muito forte. Não. Voi. Não. Ah, não tinha como. Não tinha como. Nem ferrando. Galera, ó. Esse daqui é outro mapa. É um mapa que tem uma vilinha ali, ó. Uma bonitinha. E esse mapa, mano, é muito bom, véi. Sei lá. Eu gosto de mapa assim, véi. Só tem um meio gigante. Todo mundo pode se meter o louco lá e pá, tá ligado? Ih, calma aí. Eu preciso de uma espada e eu preciso de bloco. Aqui, boa. É muito bom esse negócio de ficar organizado. Tipo, porque, sei lá. Se você tá de kit guerreiro, por exemplo, você não vai precisar pegar o baú que tem a espada. Então, mano, já te adianta, sei lá, uns bons segundos, tá ligado? E esse cara veio pra mim mesmo? É sério isso? É sério que você fez isso, João? É sério que você fez isso? Tchau. Foi embora. Ele se foi, galera. Desculpa. Ai, não laga, por favor. Não vai entrar aqui ninguém, não. Ninguém vai entrar aqui, não. Ninguém vai entrar aqui. É minha casa. Minha casa eu protejo. Preciso sair daqui. Meu Deus. Eu tô muito... O cara vai vir por cima, mano. Você tá muito de brincadeira que esse cara tá fazendo tudo isso só pra me matar, mano. O cara... Não, você não vai vir por cima, né? Não, ele caiu. Ele caiu. Peraí, eu vou sair por cima. Eu vou sair por cima. Ninguém mais. Não! Que isso? Tem um homem aqui. Tem um cookie. Sai, cookie. Já matei. Valeu, cookie. E aqui tem outro. Ai, não. Peraí, mano. Peraí, rapidão. Põe uns bloco. Nossa, 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 nossa. Quer ver? Olha a tática. Ai, errei tudo. Errei. Nossa, nossa, nossa. Não vai dar. Não vai dar. Tem muita gente me focando. Tem muita gente me focando. Sai, mano. Eu só quero ficar de boa. Nunca. Nunca vamos matar desse jeito. Não, 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 não. Vamos matar sim. Vamos matar sim. Não. Não tinha o que fazer. Eu tentei. Eu juro que eu tentei, mano. Mas não deu. Olha, mano. Tá caindo bastante mapa novo aqui. Isso é muito da hora. Pra você que ainda... Ai, caraca. Pra você que jogou no Lotus os primeiros dias e depois falar... Ah, mano. Sei lá. Acho que tem pouco mapa. Não vou mais jogar, não. Pode voltar a jogar aí, meu bom. Agora tem mapas incríveis pra você desfrutar e ver com seus próprios olhos. Com seu próprio monitor, quer dizer. Mas com seus olhos também. Porque com seus olhos você vê o monitor, né? Então faz sentido. Tá. Mano, eu queria mais enderpeel aqui, viu? Eu acho que tá faltando... Ou tem muito enderpeel. Eu não sei. Se a gente reclama que tem muito, a gente reclama que tem pouco. E eu sei que eu tô no meio. Eu sei que eu tô no meio e eu tô forte. Eu tô muito forte. Eu tô muito forte agora. Nossa senhora. Não. Se isso daqui não é tá forte, meu amigo. Eu não sei o que é, não. Eu não sei o que é tá forte. Se isso daqui não é tá forte. Caraca! Tô fudido, mano. Nossa senhora. Eu tenho 28 maçãs. Eu tenho mais maçã do que uma árvore de maçãs. Acreditem. Acreditem porque eu sei quantas maçãs tem uma árvore de maçã. Sai, sai. Sai todo mundo. Sai todo mundo que eu tô... Tô bravão. Sai que eu tô puto. Sai que eu tô puto. Vem. É você. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer morrer pra mim? Ah, tem você, né? É engraçadinho. É engraçadinho. É engraçadinho. Sempre tem. Sempre tem. Não, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Ó, já foi. Engraçadinho. Agora vem você, engraçadão. Aê, engraçadão. Nossa, esse daqui eu vou levar todo mundo. Tá tudo bem. Não, por favor. Não, não, não. Você tá muito de brincadeira. Tá muito de brincadeira. Tá muito de brincadeira. Ah! Mano. Mano, não sei o que vocês... Mano, nossa. Eu não consigo mais nem falar. Eu já tô tão desesperado aqui que eu não consigo mais nem falar. Eu já cheguei num nível que falar só não adianta. Pra descrever toda a minha destreza e habilidade. O cara já tá com 5 kills e nem começou a partida. Quer dizer, já começou assim. Ah! O cara desistiu de tentar me bater. O cara só me bateu com a mão. A partir do momento. Opa! Fala aí, carinha. Como que esse cara nem saiu da ilha e tá... Fugiu. Sai fora, cara. Acho que você tá errado. Sei que você tá errado. Pera, eu preciso... Agora eu não posso mais ficar gastando enderpeel porque eu tô sem, né? Tô sem enderpeel. Nossa, eu tô com 7 kills, mano. Eu não tô acreditando que eu tô com tanta kill. Meu Deus. Mas você acha que meu most kill... 8 kills, mano. Você tá besta, rapaz. Você tá besta. Pera aí. Preciso... Tá tudo certo. Tá tudo certo, mano. Tudo, tudo, tudo. Não tem nada de errado aqui. Nada de errado que você tá correndo. Eu só preciso achar o último cara pra matar ele. Ia ser interessante. E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara? Nossa, não! Faz isso comigo, não! Faz isso comigo, não! Tá lá. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí embaixo pra passar a textura. Tá aí na descrição. Segue nas redes sociais. Valeu, falou e até pra outro vídeo. E tchau!